Fala galera, resolvi fazer esse vídeo aqui para falar sobre o método 4.2 de revisão, ok? Muita gente aí está usando o método, eu fiz lá no meu perfil do Instagram um desafio de 21 dias com o método Apresentei a planilha para o pessoal e fui passando algumas dicas e muita gente foi interagindo e foi usando o método Tanto para concursos como para UAB, CFC e para a faculdade também, para minha surpresa, tá? Eu nunca pensei dessa forma que o método 4.2 tivesse essa aplicação Para quem não conhece, o método 4.2 é um método de estudo, eu chamo ele método 4.2 de revisão Mas ele é um método de estudo, onde a pessoa trabalha em ciclos semanais, 7 dias E ele vai estudar 6 dias e descansar 1 e desses 6 dias, 4 serão para teoria e 2 para revisão, certo? Então eu passei lá, eu vou colocar um link na descrição desse vídeo, tá? Para que vocês baixem aí E eu passei algumas informações sobre como usar e aqui eu vou detalhar um pouco como é o método, tá? Nesse método de revisão, eu sempre recomendo que o aluno aplique e estude a teoria E aplique sempre o conhecimento em questões, certo? Então imagine que você vai trabalhar com tempos de 2 horas cada Então eu recomendo que você estude 2 horas de cada disciplina Entre 60 minutos e 2 horas por dia cada disciplina Para você não passar muito tempo estudando, certo? O mesmo conteúdo, a mesma disciplina Então vamos supor que você tem 6 horas disponíveis no seu dia para estudar E você tem X disciplinas Você vai escolher algumas disciplinas dessa Se você tem 6 horas diária estudando 6 dias Você vai ter uma carga horária semanal de 36 horas O que é muito bom Eu passei para vários concursos Eu tenho 10 aprovações em concursos de nível superior Em todos eles eu trabalhava, estudava Ou dava aula e trabalhava E estudava 5 horas por dia e consegui me organizar Então nesse método Você consegue andar com várias disciplinas ao mesmo tempo Sem ficar saturado, certo? Então você anda, bate a edital de forma mais rápida e revê tudo de novo Eu sou contra o método de revisão de 24 horas, 7 dias e 30 dias Porque eu acredito que aquilo ali é uma ferramenta que mais atrapalha do que ajuda Porque os controles são excessivos Então você acaba ficando preso àquelas revisões e nunca avança Então voltando Então a pessoa que tem 6 horas por dia para estudar Ele vai escolher 6 disciplinas para estudar Vai estudar 3 disciplinas por dia E eu vou trabalhar no método 4.2 com 2 grupos alternados Então grupo A e B A e B E revisa A e B de novo Então são 6 dias 2 grupos A, B, A, B A, B Na revisão, tá? Então vamos supor que você comece a segunda-feira Então segunda-feira você vai ver o grupo A Que tem 3 disciplinas Na terça você vai ver o grupo B Que tem 3 disciplinas Estudou teoria A, B Uma vez cada grupo Vai na quarta e na quinta estudar de novo a teoria de A e de B E na sexta e no sábado você vai revisar A e B, tá? Agora vamos focar na disciplina Imagine que no grupo A tem direito constitucional E o grupo A está segunda, quarta e sexta Você vai estudar 2 horas de direito constitucional Nos dias de teoria você vai dedicar 75% do tempo para a teoria E 25% para a revisão, para a questão E aí essas questões você vai fazer como questões de fixação, certo? Então segunda e quarta você vai ver direito constitucional 2 horas cada dia desse Você vai ver 1 hora e meia de teoria 10, 30 minutos de questões Vai dar para fazer umas 10, 15 questões Na sexta-feira quando você for revisar Você vai revisar toda a matéria estudada nesses dois dias Segunda e quarta Direito constitucional E você vai fazer uma revisão em 2 horas Só que lá você vai inverter Você vai fazer uma revisão de 30 minutos E passar a fazer questões em 1 hora e meia Você pode também usar o estudo reverso no dia das questões Da revisão E o estudo reverso você parte da questão Faz a questão E só vai Faz todas as questões que você tiver disponível Para aqueles assuntos, ali da semana E só vai fazer a revisão daquilo que errar, tá? Assim você consegue avançar de forma mais rapidamente Então é isso, tá? O método 4.2 Resumidamente faz com que você avance em várias disciplinas ao mesmo tempo Não perca tempo E consiga se organizar Professor, quando é que eu vou ver de novo a teoria Do assunto que eu vi na minha semana? Você vai ver de novo Ou quando você bater o edital e voltar Ou como eu fazia A cada 6, 7 semanas Parava de dar uma revisão geral em questões, certo? Eu nunca estava Eu nunca deixei muito tempo De ver uma disciplina Porque eu girava muito o conteúdo programático, tá? Ninguém vai passar no concurso Vendo o conteúdo programático uma vez só Se não é assim, era muito fácil, né? Você bate o edital uma vez Vai lá, faz a prova e passa Eu bati editais e editais Várias vezes Para passar nos meus concursos, tá? Eu não demorei muito para passar em concurso Eu vou fazer um vídeo só gravando isso Só falando sobre a minha trajetória E aí eu vou tentar colocar para vocês Mais conteúdo agora no meu canal, tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida coloca aqui na descrição do vídeo Nos comentários E aí eu vou passando mais detalhes Sobre o método para vocês, tá? Grande abraço aí Bons estudos a todos